Nessa aula, então, agora a gente vai falar sobre porcentagens. E o que significa a palavra porcentagem, tá? Significa divisão por cento. Então, às vezes aí, vocês devem ter escutado, ó, 10% de aumento, 10% de desconto. O que significa isso? Então, tem até o símbolo, 10%. Isso significa 10 dividido por 100. Ou seja, quando o cara fala que ele vai dar um aumento de 10%, ele vai aumentar 10 de 100 partes. E aí, esse vai ser o aumento que ele vai dar. Ou fala assim, ó, vou dar um desconto de 8%. O que vai acontecer? 8%, perdão, é 8 sobre 100. De cada 100 partes, ele vai pegar 8 e vai descontar isso. Mas como assim, prof? Imagina o seguinte. 100 reais. É uma coisa que a gente conhece bem. Faz tempo que eu não vejo a notinha de 100, mas tudo bem. Ó, 100 reais. Se eu falo que eu vou gastar hoje 50% dessa nota de 100 reais, significa que eu vou gastar 50 de um total de 100. Então, imagina que eu tenho 100 reais, eu divido em 100 partes, vai dar 1 real cada parte, e eu vou gastar 50. Ou seja, eu vou gastar quanto? 50 reais. Essa continha que a gente vai aprender a fazer. Como é que faz isso, professor? Vou mostrar isso através dos exemplos. A gente vai usar a multiplicação para fazer isso aí. Tá? Então, eu vou começar aqui. Exemplo. Exemplo. Quanto é 8% de 600 ml? Imagina que eu tenho 600 ml de água, eu quero calcular 8% disso. Como é que faz, professor? Então, vamos lá. Você escreve lá 8%. O D você troca por vezes e coloca lá 600. Embaixo dos 600 eu tenho o número 1. Embaixo de todo o número eu tenho o número 1 para tornar ele uma fraçãozinha. E o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Eu vou cortar esse zero com esse zero e vou cortar esse zero com esse. É sempre que eu vou conseguir fazer isso? Não, nem sempre. E aí você vai multiplicar. 8 vezes 6, 48. 1 vezes 1, 1. 48 dividido por 1, 48. 48 ml. Então, 8% de 600 ml de água dá o quê? 48 ml de água. Fácil, né? Vamos de novo? Vamos de novo? Quanto é 23% de 1.200 gramas de café, por exemplo? Prof, qual que é a continha que eu vou fazer? Então, vamos lá. 23%. 23 sobre 100. Aí o D eu troco por vezes. 1.200. Embaixo dos 200 eu tenho que número? O número 1. E aí eu vou simplificar. Prof, é sempre que eu consigo? Já disse que não. Mas nesse caso eu consigo. 0 com 0, 0 com 0. Aí eu tenho que fazer 23 vezes 12. Vai fazer aqui no cantinho. 23 vezes 12. Vai ficar quanto? Vamos ver lá? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 6, 7, 2. 276. Então, 276. 1 vezes 1 dá 1, né? Dá 276 gramas de café. Então, 23%. 276 gramas. Bem simplesinho de fazer. O grande problema, queridos, é quando não dá para simplificar. Aí vai dar um trabalhinho, tá? Vamos a outro exemplo? Olha só. Quanto é? Quanto é? 12% de 335 litros. Tá? Então, eu quero calcular 12% de 335 litros. Vamos montar a continha, ó. 12% de 335. É, não deu bom não, hein? Não deu para cortar zero aqui, rapaz. Então, o que eu faço? Faz a continha. Faz lá. 12 vezes 335. Vamos ver o que vai dar. Então, vamos montar lá, ó. 12 vezes 335. O que vai dar? Vamos fazer a conta, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. 2 vezes 3, 6. Beleza. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Vamos somar? 0, aqui 12, aqui 10, aqui 4. Lembra de contar. Não conta nada, desculpa. Você vai escrever esse número lá. 4.020 sobre 100 vezes 1, 100. Acabou dando para cortar um número aqui, ó. Cortou um número. Pá! Ficou 402 dividido por 10. Como é que divide por 10? É só colocar uma casa decimal, ó. Pá! 40,2 litros. Essa é a resposta. Quanto que é 12% de 335 litros? 40,2 litros. Tá vendo como é que ficou mais legal? Vamos piorar um pouquinho? Vamos lá? Eu sei que você gosta que ele piora um pouco. Gosta, claro que gosta. Quanto é? 87,5% de, vou colocar aqui, R$1.216. Ó, que pergunta bacana, rapaz. Essa vai dar trabalho. Tá? Então, vamos escrever no matemática. Ó, 87,5 sobre 100 vezes 1.216. Então, vamos lá. Embaixo do 1.216 tem que número, que é o número 1. Olha só. Aí você vai multiplicar esse por esse, esse por esse. Detalhe. Não existe fração com vírgula, tá? É que aqui a gente não tá dando a resposta ainda, tá? Ah, eu tô fazendo a operação. Então, quando eu tô fazendo a operação, eu posso colocar vírgula. Mas na hora de responder, já me é. Não pode colocar vírgula, tá? Com fração. Isso não existe, tá bom? Mas tá, eu tô fazendo a operação, ainda pode. Então, ó. Esse vezes esse. Vamos fazer a conta. 1.216 vezes 87,5. Vamos lá. Continha bacana, hein? 5 vezes 6, 30. Tá aqui. 5 vezes 1, 5. Com 3 dá 8. 5 vezes 2, 10. Subiu 1. 5 vezes 1, 5. 1, 6. Subiu 80, tá? Mais. Agora vamos lá. 7. 7 vezes 6, 42. Subiu 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Subiu 1. 7 vezes 2, 14. Com 1, 15. Subiu mais 1. 7 vezes 1, 7. Com 1, 8. 8 vezes 6, 48. Subiu 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Subiu 1. 8 vezes 2, 16. Com 1, 17. Subiu 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. Olha só. Ficou então que número? 0. 8 com 2, 10. Aqui, 1, 2 com 8, 10 também. 2, 7, 13, 14. 16. E aqui, 10. Uma casa, uma casa. Esse zero aqui, na hora de colocar, não precisa colocar na resposta. Não precisa pôr o zero na resposta. Então, ficou 106.400, tá? 106.400, dividido por 100 vezes 1, 100. Tá? Você vai cortar, ó. 0 com 0, 0 com 0. No final, deu certo, rapaz. E sobra quanto? 1.064. Então, quanto é 87,5% de 1.216? Resposta, 1.064 reais. Fácil, né? Vamos mais duas ideias aqui, pra gente poder encerrar essa aula? Duas ideias pra gente poder encerrar essa aula. Eu comentei lá no começo da aula, e não mostrei. Eu vou mostrar agora, tá? Vou mostrar só pra vocês, a ideia de aumento. Então, às vezes, você chega em casa, tá tendo aquela janta, você não sabe o que aconteceu, seu pai fala, ó, rapaz, filhão, papai recebeu um aumento. Você fala, mas que merda é essa? Tá? Vamos entender o que é um aumento. Imagina o seguinte, imagina que o professor Rafael ganha, por mês, 2 mil reais. Só que o professor Rafael é um cara sortudo. O patrão dele falou assim, ó, vamos dar um aumento pra esse cara. Vamos dar um aumento de 15%. O que que vai acontecer com o salário do professor Rafael, tá? Então, primeiro, quero calcular quanto que é esse aumento, né? Então, eu vou calcular 15% de 2 mil reais. Tá? Aí eu vou simplificar aqui, porque dá pra simplificar, ó. Zero com zero, zero com zero. Ficou 15 vezes 20. 15 vezes 20. Aqui tem um zero, duas vezes cinco, dez. Duas vezes um, dois, com um, três. Trezentos. Isso significa que o professor Rafael ganhou um aumento de trezentos. O que que isso significa na prática? Eu vou pegar aqui esses dois mil reais que eu ganhava antes e vou aumentar, porque é um aumento de trezentos. Ou seja, a partir de hoje, o professor Rafael passou a ganhar dois mil e trezentos reais. Essa é a ideia de aumento. Então, eu calculei a porcentagem e aumentei ao que eu tinha, ao cem por cento que eu tinha. Tá? Da mesma fórmula, da mesma fórmula, eu tenho algo chamado desconto. O irmão já fala, desconto. É algo que eu vou descontar. Então, eu imagino o seguinte. Que eu quero comprar uma geladeira que custa dois mil setecentos e oitenta reais. A geladeira linda. Tem aquela torneirinha pro lado de fora, assim, só que você coloca um copo assim, não sai água. Só Coca-Cola. Pensa na geladeira massa. Essa aí mesmo. Na outra sai o gelinho. E na outra podia sair um sanduba, mas tudo bem, não vai sair. Tá? Coquinha já tá bom. Dois mil setecentos e oitenta. Aí tem, ó, Black Friday, lá na loja que eu vou comprar. E ela falou o seguinte. Ó, nós vamos dar um desconto de vinte e sete por cento. Compre agora a geladeira e ganhe desconto de vinte e sete por cento. O que significa isso? Primeiro, vamos calcular esse desconto de vinte e sete por cento. Então, eu faria lá vinte e sete por cento de quanto? Dois mil setecentos e oitenta. Repara que não dá pra simplificar tanto, ó. Dá pra cortar o zero com zero. E aí eu vou fazer a continha. Eu vou fazer vinte e sete vezes duzentos e setenta e oito. Aí é só fazer a conta. Vamos ver quanto é que dá? Sete vezes oito. Perdão. Cinquenta e seis. Sete vezes sete, quarenta e nove. Com cinco, cinquenta e quatro. Sete vezes dois, quatorze. Com cinco, dezenove. Mil novecentos e quarenta e seis. Mais. Dois vezes oito, dezesseis. Subiu um. Dois vezes sete, quatorze. Com um, quinze. Dois vezes dois, quatro. Com um, cinco. Seis, aqui deu dez. Aqui deu quinze. E aqui deu sete. Então ficou sete mil quinhentos e seis dividido por dez. Já disse, divisão por dez. Uma casa decimal, ó. Setecentos e cinquenta vírgula seis. O que significa isso? Isso é a quantidade que eu ganhei de desconto. Como assim eu ganhei de desconto? Eu não ia pagar dois mil setecentos e oitenta? Eu botei isso aqui de desconto, rapaz. Como assim, professor? Ó, dois mil setecentos e oitenta menos, porque vai descontar, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos. Vamos arredondar aqui pra ficar igual, ó. Vírgula zero, zero. Continha com decimal. A gente já viu em outras aulas aí. Como é que fica então, professor? Zero menos zero, zero. Aqui vai emprestar, ó. Sete, dez. Emprestou nove, dez. Então aqui ficou quatro, nove, dois, zero e dois. Ou seja, eu vou pagar dois mil vinte e nove reais e quarenta centavos. Vamos aplicar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, ó. Arredondamento. Arredonda isso pra número inteiro. Pra não pegar a moeda. Peça comigo. Quarenta. Ou quatro. Quatro é menor que cinco. Então arredonda pra baixo. Dois mil e vinte e nove. Tá? Ó, dois mil e vinte e nove reais arredondando. Então usei aqui, ó, o que a gente viu na aula passada, hein? Arredondamento. Arredondei. Mas o certo é esse aqui mesmo, tá bom? Então essa é a ideia. Aumento. Soma. Desconto. Diminui. Lembra disso? Tá? Queridos. Aula muito bacana de percentagem. Isso vai ser aprimorado mais na frente, tá? Isso aí vai ser aplicado em juros simples, juros compostos, regra de três. Tem um monte de coisa que a gente vai utilizar essa porcentagem. A priori, só essa ideia de como calcular. A ideia de aumento e a ideia de desconto. Beleza? Queridos, um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!